Olá, entusiastas de negócios e amantes da inovação. Hoje, no canal Robert de Negócios, traremos uma novidade que vai deixar todos vocês eletrizados. A B.O.I.D. acaba de apresentar o deslumbrante SUV cupê elétrico Songheri. Mas, esta não é apenas uma introdução comum. Esta novidade tem um apelo mais jovem e inaugura uma nova linguagem de design. Preparem-se para mergulhar em um mundo de estilo de tecnologia enquanto exploramos todos os detalhes deste incrível lançamento. Como esta inovação vai influenciar o mercado e o que ela nos revela sobre o futuro da mobilidade. Fiquem ligados porque estamos prestes a desvendar os segredos do B.O.I.D. Songheri. Acompanhe-nos nesta emocionante jornada de descobertas e design revolucionário. Vem com a gente! Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então, já se inscreve no canal Robert de Negócios, ative as notificações e deixe aquele like. A B.O.I.D. apresentou o belo SUV cupê elétrico Songheri. Com um apelo bem mais jovem, inaugura uma nova linhagem de design para a marca. Posicionado como um SUV cupê elétrico de porte médio, o modelo foi desenvolvido usando a mais recente linguagem de design Pioneer Dragon Ice Athletics da B.O.I.D. e deve ser lançado oficialmente no quarto trimestre de 2023. Com design fluido e mais aerodinâmico, o Song L apareceu pela primeira vez em abril, ainda como conceito. Agora, os principais sites chineses que estão cobrindo o Salão de Chengdu, como o Dongshed e o Car News China, nos trazem as primeiras imagens ao vivo da novidade. O visual se destaca pelo conjunto óptico dianteiro estreito, grade fechada e entradas de ar trapezoidais na parte inferior. A nomenclatura Song está posicionado no centro da grade. Ainda sobre a aparência, o novo SUV elétrico aparece com rodas de 5 raios exclusivas, portas e molduras e maçanetas ocultas. Os frisos escurecidos da coluna A e das janelas criam um efeito de teto flutuante. A traseira tem um spoiler no teto e um conjunto de lanternas que se destacam quando acesas. Ele tem estilo Coupé, para atrair a geração mais jovem e está posicionado como um SUV médio. Mede 4,84m de comprimento, 1,95m de largura, 1,56m de altura, com uma distância entre eixos de 2,93m. Baseado na plataforma elétrica e plataforma 3.0 da BYD, o Song L será alimentado pela mesma tecnologia da bateria estrutural CTB do BYD Seal e equipado com o sistema Cloud Chariot da BYD para controle de carroceria e um sistema inteligente de tração nas quatro rodas. Com base em dados revelados pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o SUV elétrico terá variantes de motor único e duplo com potência máxima de 380kW, aproximadamente 510cv. A opção de motor único oferecerá 230kW de potência, aproximadamente 308cv, enquanto a versão de motor duplo AWD adicionará um motor dianteiro com 150kW, a velocidade máxima é limitada a 201km por hora. Infelizmente, a BYD ainda não revelou nenhuma imagem do interior, o que deve acontecer somente com a apresentação oficial e anúncio de inversões e preços. A chegada ao mercado chinês está prevista, como nós falamos no início, para o quarto trimestre desse ano, com preço estimado em 200.000 yuan, aproximadamente 136.000 reais. Aí vocês me questionam, ele irá vir aqui para o Brasil? Podemos afirmar que ainda é cedo para cravar algo, mas a estratégia da BYD tem sido trazer todos os modelos disponíveis na China para o nosso mercado, ao menos até o momento. Então, é bastante provável que este belo SUV Coupé também venha para o nosso mercado, mas ainda é preciso aguardar uma confirmação oficial. E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.